Agora a participação ao vivo vem de Blumenau, o caso de uma senhora de 79 anos que foi agredida pela própria filha. Isso, a filha tem 55, ela tem 79 e a filha utilizou uma barra de ferro. E será que teria motivado essa discussão para uma agressão como essa? Estevam Limana, um ótimo início de semana, uma boa noite de segunda-feira. A informação ao vivo, Limana, é contigo. Olá, Zanotto, uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta, Santa Catarina também. Exatamente, Zanotto, esse caso ocorreu aqui em Blumenau, lá no bairro Água Verde, infelizmente é esta a situação. Uma idosa de 79 anos precisou ser encaminhada para o hospital aqui em Blumenau, após ter sido agredida pela própria filha. Ela estava com afundamento no crânio e outras escoriações. As lesões foram ocasionadas por uma agressão com uma barra de ferro. Elas estavam discutindo quando, então, ocorreu esta agressão por parte da filha. A polícia militar foi chamada até o local. Quando chegaram por lá, a idosa disse que a filha tem problemas neurológicos, que toma remédios e tem essas ações impulsivas muitas vezes. A idosa, então, foi encaminhada para o hospital mais próximo e a filha acabou sendo presa. Isso porque não foi possível comprovar que ela tem transtornos psicológicos ou que faz utilização de algum tipo de medicamento que possa tirar a ação normal dela. Por isso, a mulher, então, foi encaminhada para a central da polícia e a idosa continua no hospital, Zanotto. É, e agora a preocupação, né, que ela possa se recuperar rápido e ver como fica depois para ela ter a segurança e não voltar a ser agredida, ainda mais, pelo familiar, como foi esse caso da própria filha. Obrigado.